Como vou achar forças pra esquecer Seu jeito apaixonado quando eu chego pra te ver Onde você for, quero ir também Esse louco amor que leva muito além Olha meu amor, como eu estou Hoje nem metade do que eu era sei que sou Quero resolver a situação Quero que você me dê seu coração Senhorita Não deixe esse poeta se perder Senhorita O dia vai amanhecer Como explicar Mente o meu olhar Como é difícil Com palavras expressar Mas se o vento leva As velas pelo mar O teu corpo todo Quero navegar Olha meu amor Onde eu estiver Vou falar Vou falar pra todos Que eu conheço uma mulher Ela é a razão Desse meu cantar Ela é minha terra Céu e mar Senhorita Senhorita Não deixe esse poeta se perder Senhorita O dia vai amanhecer Senhorita Não deixe esse poeta se perder Senhorita Senhorita O dia vai amanhecer Senhorita 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 Senhorita